Música Rona Valzaco no Betano se dá o pele à operação, também se ele é processo de manutenção. Rona Valzaco no Betano nebe durante a Força Naval utiliza o pele à operação, a tua segura recusou em Timor-Nian e a Tassilara, de Dâunê se dá o pele à operação, também se ele é processo de manutenção. Comandante e componente naval, Zino das Neves, até tem processo de manutenção para o naval Jaco no Betano se remata e a fulana. No processo de manutenção, agora se ele é manutenção, depois se ele é remata e a fulana, se ele é ralão para o ralão, o ralão para o ralão para o ralão, muda para o ralão para o ralão, e aí ele é remata e a casca, e também ele é ralão na patrulha, e tem o atassi, e tem o larmos agora, ralão na manutenção. E aí ele é modificado, e agora ele é remata e o componente naval. Depende do contrato do ralão. Comandante Zino das Neves se informa, durante o componente naval, para o patrulhamento e atasimando no lar, os espelubot, tamborocelo, que é a capacidade. Dada um governo e a meia atuou o robô, para a componente naval, rodar a operação e atasilaram. O componente naval já com o betano, o meio-classe, sangrai, no governo timor-leste, rola a rocinação, xinha e retina, rirurua, Sanolores, em Lima. Laura Xavier, Marito da Costa, Giamen.